Bom dia, cheguei agora. Atrasada, mas cheguei. Hoje é sábado e vou fazer um vídeo de rotina do sábado. Tô assim, acordei agora, nada arrumado. Vou começar a lavar as roupas, gente. Muita roupa para lavar, bora comigo. Eu já separei um pouco de roupa branca para lavar. Aqui as roupas mais sujas, que é como sempre do meu marido. Então, eu vou tirar as toalhas brancas e as camisas brancas que ele usa para sair, para lavar separado. Então, camisa branca de serviço, eu não lavo separado, porque já é muito encardida. Acabou. Depois eu lavo essa daqui. Primeiro, vou colocar para bater aquela lá. Vamos jogar, ok? Bora começar. Agora nós vamos no supermercado e vou mostrar para vocês o que tem lá no Suns Club, ok? Gente, estamos no Suns Club. Olha o tamanho dessa TV LG. Olha que grande. Muito barato. aqui. Olha aquela ali, olha. Olha essa ali. Não do Marques Bonfils? Oh, não. Não, não muito. 75. Não do Marques Bonfils? E no house, eu vou comprar essa. Essa aqui. Aqui. Aqui é um movie theater. Gente, olha essa Samsung, 1700. Olha o tamanho. Auto 5. Para a nova casa, está ótima. Ah, essa daqui também está barata. Isso é um movie theater. Oi, oi oi. Isso vai fazer. Eu não quero isso. Isso é novo. Eu não gosto desse design. Por que você gosta? Eu gosto desse. Isso. Isso. Bem, oi? Série. esse é o que você gostou? esse é o novo, eu não gostei oh série 6, ela gosta de série 5 olha gente como que é barato os perfumes aqui muito barato né? eu gostei eu gostei sim para você eu gostei você acha que me dá um eu quero esse se você quiser esse ou esse Dota Gabbana mais 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 não dois eu gostei você gostei sim vamos pegar uma caixa dessa de suco de tomate olha gente é muito bom tem 28 por 12 dólares olha 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 só olha só como que é refrigerante barato peps a caixa com 36 ó aquele peps lá em cima diet é 9 dólares esse aqui de baixo é quanto? olha olha 9 dólares 10 dólares muito barato olha muito refrigerante olha desse lado tem coisa para fazer no micro-ondas eu vou pegar eu vou pegar vamos pegar camarão gente olha tá 15 dólares pegar esse aqui ó camarãozinho olha 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 perna de caranguejo delita a caixa R$ 59 e é caro o caranguejo aqui viu gente olha gente a batata olha olha que saco de batata gente é 5 dólares ó mas é barato porque olha o tamanhozão é muita batata aqui no SANS é tudo por quantidade grande sabe compra tudo assim ó tudo grande é ótimo alho tá 4 dólares olha só olha 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 gente que delita a costelinha hummm olha a costelinha no barbeco e olha isso daqui eu acho que é de porco é tudo de porco ó aqui tem minha parte preferida olha só ai eu amo essa salada gente nossa baby 10 dólares 10 dólares é tem que ter uma uma tem que ter uma uma tem que ter não tem que ter não tem que ter não tem que ter olha isso aqui gente coisa pronta olha um bebê todo todo tem que ter tem que ter tem que ter bom? não tem que ter não tem que ter mas é muito bom vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha aqui as canas é barata olha esses bife aqui ó não dá para saber qual parte que é gente do bife aqui ó da carne eu não sei o que é contra filé não dá para saber esse steak olha aqui ó vou levar um desse bom? você quer isso? bom? não tem problema você gosta disso não? você gosta disso não? você gosta de dê o coelho? olha aqui ó olha aqui olha aqui ó você gosta desses? sim você gosta de rambun essa? você não gosta disso? não eu gosta pode ter um Vamos lá, vamos lá. Por que que é barata a comida nos Estados Unidos? Porque a gente não paga taxa de quase nada. Olha só a taxa dessa compra, gente. Imposto. Agora eu vim no Aldi, gente. Porque tem coisas que eu gosto de comprar aqui, como queijo. Vou levar esse queijo aqui, ó. Vou levar esse daqui, ó. Aqui tem vários queijos diferentes. E é baratinho, olha aí. Aqui, deixa eu ver. Eu vou levar café, não. Não tem café. Vou levar um desse daqui. Deixa eu ver. Vou experimentar esse pãozinho aqui, ó. Quem compra esse pãozinho aqui... Como que é o nome dela, gente? Esqueci. Uma amiga aqui do nosso YouTube. Espaço... Esqueci. Eu vou ver o nome e vou colocar aqui. Ela comprou no Walmart e falou que é bom. Eu vou levar. Oi, gente. Eu quero dizer pra você que eu tenho uma nova amiga. Eu acho que você conhece, né? Se você não conhece, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Ela mora aqui nos Estados Unidos. Olá, flores lindas do canal da Jennifer. Desculpa estar invadindo aqui o vídeo dela. Eu sou a Rosane. Também tenho um canal aqui na plataforma. Canal Rosane Quirino SA. E eu vim aqui te convidar pra me conhecer. Eu faço muitos vídeos de lixo dos Estados Unidos. Lixo de rua. Tampster de loja. Tampster de supermercado. E eu vou ficar muito feliz se você me fazer uma visita. Muito obrigada pela sua atenção. Beijo no coração. Bye. Vou levar barbeador pra mim. Esse. Tio. Fibonete. Fibonete eu tenho. Tio. Ah, Michel, eu amo esse biscoito aqui, gente. Vou levar. Um chocolate dentro. Vou levar o pinho. Esse já cozido, eu acho, gente. Acho que eu vou levar esse daqui, ó. Fábio a Lopes escuda esse daqui. Tem um cobrinho. Então, mais fácil. Yummy. Feijão assim, gente. Ah, é mais prático. Falar que tem conservante. Mas, gente, tudo tem conservante, gente. Vou levar. Ficou assim, gente. Não pode comer nada. Tudo tem conservante. Tudo tem coisa. Vou levar. Quatro. Ah, precisa de creme de leite aqui, ó. Vou levar. Um e oitenta e três. Vou levar dois cremes de leite. Vou levar um queijo parmesão desse aqui, ó. Parmesão. Vou levar macarrão. Não tem. Faz tempo que a gente não faz macarrão. Esse daqui, gente, tá noventa e nove centavo, ó. Ele é dessa marca aqui, ó. Orgânico. Acho que eu vou levar espaguete ou desse. Vou levar esse aqui, ó. Eu gosto macarrão assim, ó. Mais fininho. Vou levar esse aqui, ó. Um desse. Aqui, ó, gente. Já é macarrão que já tem um creme que você coloca dentro, ó. E faz, sabe? Rapidinho. Levanta. Creme de batata, olha. Opa. Peguei muita coisa aqui, não, gente? Aqui, ó. Então, gente, vou mostrar as comprinhas pra vocês. Olha, alface. Compramos. Shrimping. Aqui também, ó. Camarão empanado. Uma delícia. Tem bastante. O refrigerante, ó. Peps. Pão de hambúrguer. Aqui tem o pão. Eu coloco no freezer, gente. Não estraga. Coloco no freezer. Aqui tem hambúrguer, ó. Nossa. Bastante hambúrguer. Muito grande esses hambúrguer. E bananinha. Aqui, ó. Também tem... É igual presunto, gente. Esse aqui, ó. Aqui tem... Um pedaço de pizza aqui, ó. Aqui tem a carne, ó. Que eu comprei. Achei bem barato esses bifes. Esse pedaço aqui, ó. Pra fazer na panela de pressão. Aqui tem salgadinhos. Aqui tem presunto. Presunto sem gordura, ó. O leite, né? Nunca pode faltar o leite. E no Aldi foi... Ah, tá. E compramos esse daqui também. Que foi no Sans Club, né? Suco de vegetais. Vegetais. Esse suquinho aqui, ó. Que é de... Tomate. Muito gostoso. Tem o tomate. E no Aldi... Foi... Só duas sacolas, ó. Foi o biscoito. Aqui é coisinha rápida, ó. Pra fazer, sabe? Comprei isso aqui, ó. Pra me levar. Um lanchinho, ó. Tá vendo? Aqui tem... Pera. Michel ama pera. Não comprei maçã hoje. Comprei pera. Pinafre. Espinafre. Eu gosto de fazer de manhã. Suco verde com espinafre. Tem um suco. Tem o meu queijinho, que eu amo. Esse queijinho é muito gostoso. Eu comprei dois desse... Blend de frutas aqui, ó. Congelada. Pra fazer... Com espinafre, que eu gosto de fazer. Não é bem um suco verde. É mais uma vitamina, assim, né? Verde. Aqui tem mais negócio. Pra Michelzinho. Que ele gosta. Esse pãozinho aqui também é bem gostoso, ó. Pra colocar no microondas rapidinho. Nossa, gente. Eu adorava ver filme, assim. Sempre tinha biscoito... Assim, em caixa, sabe? Nossa, eu achava tão interessante. Sempre que, sabe? Nossa, comprar biscoito assim em caixa me lembra filmes, sabe? Que eu via antigamente. Eu gosto de comprar assim na caixa. Acho tão bonitinha. Quarenta e três dólares no áudio. Aqui eu comprei manga também, congelada. Comprei creme de leite. Comprei quatro feijões desse goia vermelhinho. Eu vi, sabe? A Lopes comprando no... Fazendo. De vez em quando, quando ela não tem cozido, ela faz esse dessa marca. Eu vou ver se ele é bom. Esse rosa. Eu peguei o rosa. Feijão rosa. Aqui tem o macarrão. Então, gente. Essa foi a nossa comprinha da semana. O restante de coisas eu tenho. Graças a Deus. Só tenho que organizar, né? Sempre organizar as coisas. Botar a carne na geladeira separadinho. Aqui eu tenho ainda muita carne moída, ó. Tem frango, tem peixe. Tem várias coisas ainda. E pronto. Só organizar. Curtir o sábado. Curtir não. Hoje é tarde. Eu vou no salão fazer minhas mechas. Então, eu deixei assim meu cabelo sujinho. E tá na hora de fazer, ó. Tem três meses que eu fiz as mechas. Eu achei uma moça pra fazer. Ela é dominicana. Ela fez já duas vezes no meu cabelo. Agora, eu tô fazendo com ela. Eu não tô fazendo sozinha em casa, não. Tem um vídeo aí no canal. Eu tô fazendo em casa, no Brasil. Você pode ver. Se você quiser saber como fazer as minhas mechas. Então, gente, é só isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.